Fala aí comigo ralézeiros e ralézeiras, beleza? Acordei era 5h30 da manhã, mas fiquei enrolando na cama. Acabou que são 10h para as 7h da manhã, a gente está indo a caminho do aeroporto. Mas eu estou muito ansioso, estou com a senhora ralé dirigindo aqui hoje. Ralé ralézeiros! Mas é o primeiro diário de bordo, a primeira viagem para a BGS. Então, é isso. E aí 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 Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e é o Blog Jalé que tá na área pela primeira vez na BGS em 2017. Sabadão, dia mais cheio da feira, os ingressos já se esgotaram, já tem um bom tempo e é o dia de maior público. O que eu vou encontrar aqui dentro? Eu não faço a mínima ideia. Só sei que a BGS tá na décima edição e, cara, promete muito. Vem gente do país inteiro pra cá e eu tô muito feliz em estar fazendo parte dessa festa aqui. E eu não poderia começar o meu primeiro ano de BGS de uma forma melhor, com os meus amigos Alexandre do Pronto Pro Jogo. Salve galera, tamo junto. Mais uma BGS aqui, conhecendo o Léo pessoalmente hoje. Gente boa pra caramba e o dia vai ser sensacional. Temos aqui também à minha esquerda, Carneiro Play TV e o seu filho, que eu apelidei carinhosamente de Microchip. Mais um ano que eu tô vindo aqui e com a presença do meu grande amigo, Blog Jalé, tô muito feliz de estar aqui com você e a gente vai curtir demais esse dia aqui. Renatinho, já tá curtindo a feira já? Porque você chegou antes, né? É, eu adorei essa feira aqui, mó da hora. E a gente tem uma presença aqui... Levanta aí, Betão! Galera, temos o meu amigo aqui, Hightower Branco. Não é à toa que o cara chama Hightower, né? Torre Alta. Betão, o que você tá achando da feira nesse momento? Cara, a feira tá sensacional e eu tenho uma visão panorâmica privilegiada. Então, pude ver muita coisa já. Espero a gente aproveitar hoje mais um dia muito bacana aqui agora com a presença do Léo. Tá sensacional, gente. Quem puder, vem pra BGS, se não pode vir esse ano, vem no que vem que vale muito a pena. Chega mais. Só tá começando, galera. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto